Cidade de Aragaças, eu estou aqui justamente em uma das localidades que é em frente à Prefeitura Municipal com o gestor doutor José Elias, que recentemente foi publicado no jornal a Gazeta do Vale que o doutor José Elias está deixando a Prefeitura sem nenhuma dívida e deixando tudo a casa arrumada para que possa o gestor que vai entrar dar continuidade, né doutor? Perfeitamente, graças a Deus. E aqui a sede da Prefeitura, nós fizemos questão de trazer o Gibson para cá o Gibson é o jardineiro moro nosso, é o homem que cuida dos nossos jardins tinha aqui até um agrônomo, mas ele não deu certo, eu passei para o Gibson e a coisa tomou outro rumo olha aí como é que está bonito o jardim da Prefeitura, o Ríos, as flores de várias qualidades os coqueiros dando fruta, então nós estamos entregando a casa não só arrumada, pintura nova e não é só aqui no prédio da Prefeitura, da Secretaria da Administração, Secretaria de Educação não também em todos os postos de saúde, em todo o Hospital Getúlio Vargas em todos os prédios do município de Aragarças, nós renovamos toda a reforma, pintura e tudo todos os postos com âmpada, não tem nenhum poste na cidade sem âmpada o asfalto todo recapiado, asfalto novo em vários lugares que não tinha asfalto, nós revamos asfalto novo enfim, a alegria de chegar ao fim do ano, agora de manhã, hoje de manhã, JP eu estava na escola, no grupo escolar Gaurita, com a professora Cândida e a Maranei, secretária de Educação entregando diploma para as crianças do ensino municipal aconteceu um caso curioso aqui em relação aos outros municípios, é o seguinte todas as nossas escolas funcionaram precariamente, porque não é presencial mas através da internet as professoras ministraram as aulas e hoje entregamos o diploma para os concluintes do ano, do Prezin, neste ano então as escolas funcionaram normalmente, com aproveitamento total graças ao esforço das diretoras, das professoras, da secretária da educação a secretaria de obra com o nosso ágil secretário Aldeni o famoso Ligeirinho, também fazendo um ótimo serviço a secretaria de administração da Silvana, não precisa nem falar a Silvana é uma das pessoas que mandam na prefeitura pelo talento, a competência a secretaria da educação com a primeira dama Maranei secretaria da ação social, também com a Maranei a secretaria da saúde com a Dana a secretaria de educação, esporte aliás, educação, esporte e ação social são acumuladas pela primeira dama e toda a nossa equipe aqui de assessores eu estou esquecendo o nome de algum secretário depois se me engano então todos funcionando em ritmo acelerado o secretário de finanças que é o Whindersson o Whindersson é o homem que paga e nós estamos convidando alguém que tiver alguma coisa para receber da prefeitura pode vir aqui que nós estamos pagando todas as contas vamos deixar dinheiro em caixa e todas as contas pagas eu quero dizer o seguinte toda essa equipe está pronta para uma transição harmoniosa, pacífica qualificada entregando a prefeitura cheia de flores graças ao Gipson entregando a prefeitura com as finanças organizadas a administração prontinha o pessoal feliz e ainda vamos fazer uma festa na véspera de Natal estamos estudando como vamos fazer a festa mas todos os funcionários serão convidados para uma festa no final do ano e assim o doutor Ricardo Galvão ao assumir a secretaria juntamente com a sua equipe vai encontrar uma casa arrumada prontinha o pessoal dele pode vir qualificado para assumir as suas funções porque aqui vai ficar tudo certinho, corretinho a Mara Rubi que é do patrimônio está com tudo relacionado para entregar todo o patrimônio cadeira, mesa, telefone, veículo você vê que quando nós chegamos aqui não tinha veículo hoje nós temos 20 e tantos veículos só caminhonete nós temos várias ônibus vários carro pequeno agora mesmo a Mara mandou para Goiânia um aparelho aqui do setor de compras para trazer um carro novo que ela comprou é o Miguelinho filho do vereador Miguelão nós temos aqui o Miguelinho foi para Goiânia para trazer um carro novo o Siena recentemente adquirido que nem começou a trabalhar aqui ainda chegou semana passada uma nova caminhonete touro para assistência social enfim, é uma frota enorme diferente da que encontramos que não estava funcionando a nossa está toda preparada toda rodando toda revisada toda arrumadinha para receber a nova equipe do prefeito um Feliz Natal e um próximo ano novo para todos os nossos companheiros representados aqui por você e os servidores da prefeitura representados pelo Giro tá certo? gente um beijo para todo mundo e boas festas de fim de ano vamos estar juntos doutor José Elias felicidade para o senhor Deus nos proteja você foi um companheiro durante toda essa administração e vou estar junto não vou não vou me afastar dos amigos aqui eu quero me reaproximar de Goiânia sem me afastar dos daqui e dentro dos daqui você se desponta como dos principais deles um abraço e até breve doutor Amaranês quero desejar a senhora também todos os seus familiares e amigos Feliz Natal Feliz Ano Novo para toda a família doutor José Elias e para todos os aragarcenses e até no ano que vem se Deus quiser valeu Amaranês é o motivo da minha guigria maior o meu carinho o meu a minha solidariedade permanente a minha declaração de amor constante fidelidade carinho amizade solidariedade Amaranês Amaranês é tudo para mim Amaranês é a estrela guia é a estrela guia muito bem muito obrigado um abraço valeu gente muito obrigado Obrigado.